Você quer estar, como eu te contar Estrela no voo, minha garganta no voo É que me despedir, nada me despedir Na hora de amar Eu vejo o sol se afastando do horizonte Igual você se esconder Não sei porquê, um amor que era tão grande Foi ficando assim Você é cristão Vou te contar E seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Nada sentiu Na hora de amar Tenho medo Que seu amor Por mim acabou Sempre fingiu Na hora de amar A gente sente Quando tudo acabou Quando o encanto da paixão sumiu O sentimento Que só teu coração descobriu Você é cristão Você é cristão Nada sentiu Nada sentiu Na hora de amar Você não quer ainda feliz Bota a mãozinha pra cima Atenção que já sofreu de amor Bota a mão pra cima Corredor De um lado Pro outro Vocês De um lado Vai ter que cantar Ok? Você deve estar Amém Amém